Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar do Kia Soul 2018. Por dentro e por fora, Carlos, é o meu canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em meu canal. Vá nessa parte onde está escrito, inscreva-se, clique e inscreva-se em meu canal para a gente estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Kia Soul 2018 chega na versão U261 e pode ser comprado nas cores branco, azul, branco com teto vermelho, preto, preto com teto vermelho ou vermelho. Em relação ao motor, o Kia Soul 2018 chega com motor 1.6 com 122 cavalos de potência com gasolina e 128 com etanol. Tem 16,3 kgfm de torque com gasolina e 16,8 com etanol. Este motor faz 6,7 km por litro na cidade com etanol e 8,4 na estrada. Enquanto que com gasolina é 9,4 km por litro na cidade e 11,2 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 12 segundos. Tem uma velocidade máxima de 162 km por hora. Em relação às medidas são comprimento 4,14 metros, entre-eixo 2,57 metros, largura 1,80 metros, altura 1,61 metros. Tem um tanque de combustível para 54 litros e a capacidade do porta-malas é de 686 litros. Vem com transmissão automática de 6 velocidades. Direção elétrica. Freios a disco nas quatro rodas. Roda de liga leve de 18 polegadas. Principais itens de série do Kia Soul 2018 são Abertura do capu com auxílio de amortecedores, abertura interna da tampa de combustível, ar-condicionado digital, banco do motorista com regulagem de altura, banco traseiro rebatível e bipartido, botão start-stop, chave com smart key para abertura das portas e porta-malas e acionamento do alarme, computador de bordo com quatro funções, console central com descansa-braço, console no teto, porta-óculos, iluminação do porta-malas, luz de leitura no teto. Luz interna com temporizador, maçanetas internas e detalhes no painel como acetinado, marcador de temperatura externa, para sol com espelho de cortesia, iluminação no teto, piloto automático, porta-luvas climatizado, porta-objetos e porta-garrafa nas portas, porta-revista nos bancos, relógio digital no display do rádio, revestimento de couro nos bancos, volante, manopa do câmbio e painel laterais das portas. Sistema de som com quatro alto-falantes e dois tweeter, sistema imobilizador de ignição, tomada auxiliar de 12 volts, travamento elétrico central das portas e porta-malas, vidros com comandos elétricos nas quatro portas, direção com regulagem de altura e profundidade, antena eletrônica externa no teto, espelho retrovisor externo com rebatimento elétrico, aquecido e setas integradas com LED, faróis de nebrina com lentes de policarbonato, grade dianteira com detalhes cromados, lanternas dianteiras e traseiras com LED, maçanetas e retrovisor externo na cor do veículo, rack no teto, airbags frontais para motorista e passageiros, airbags laterais e de cortina, Bluetooth com controle de chamadas no volante, câmera de ré, cinto de segurança de três pontos para todos os ocupantes, desembaçador do vidro traseiro, limpador do vidro traseiro interminente, black light, luz de una de navegação com LED, sensor de aproximação no para-choque traseiro, sistema de proteção contra descarga de bateria, multimídia com tela LCD touchscreen de 8 polegadas, entrada USB, Bluetooth, espelhamento pelo celular, Ape CarPlay e Android Auto e Isofix. Em relação ao preço, o Kia Soul 2018 sai a partir de R$ 87.990. Então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito do Kia Soul 2018. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Kia. Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos no meu canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se em meu canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? A gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muitos detalhes. Obrigadão!